O Senhor que está aqui, Abertura, o Santo Deus de Israel, O Senhor que tem um jovem, o Senhor que tem um tesíbulo, o Senhor que tem um tesíbulo e o Senhor que tem um tesíbulo, Venha, eu passo para os pés do Senhor, venha. Venha, eu passo para os pés do Senhor. Venha sem mim, presta noite, venha. Levante o teu mar, venha. Venha, eu passo para o meu filho, vá e vá. Boca, Jesus, torna, Jesus, volta. Aleluia! Boca, Jesus, Jesus, mais, por esta noite. Direto, lugar, para o outro, Jesus. Direto, lugar, para o outro, Jesus, mais, por esta noite. Aleluia, acorda. Adorei, 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 adorei. Boca, Jesus, Jesus, viva, bom dia. Levante o teu mar, venha para os pés do modelo. Venha para os pés do modelo. Venha, eu passo para os pés do modelo. Eita, glória! Vem, levanta do teu lugar e venha, porque o Senhor está te chamando, levanta, se não vier, não vai perder a tua oportunidade. Vem, levanta do seu dia, e venha, porque o Senhor está te chamando, levanta do seu dia, e venha, porque o Senhor está te chamando, levanta do seu dia, e venha. Aeúúúra Tu chorava e não chorava mais Tu vai ficar indo mais e mais Tu agona irritava agora e mais Tu vai nadar e morrer fora e mais Manhã, côra, 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 côra! Mãe, côra, côra, côra! Hú só Season 2 Z queens. Manhã era só, yang você ia, Uma von �undurhal seperti ini. Hã merlulha, pânq, pe 수가, A CIDADE NO BRASIL